Duratestone farmácia subdosado! Será que é verdade? Alô, 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 alô! Estou de volta! Pra quem não me conhece, sou o Lopro Máscaras, doido, sou maluco, uso máscaras! Desde o canal, eu falo de suplementos, senhores paradas, sejam bem-vindos a esse mundo do Maropática! Já, 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 já! Começa se inscrevendo no canal, sonhando o sininho e dando aquele like para crescermos sempre, sempre, sempre juntos! Alô, Maropada! Duratestone farmácia subdosado através de testes! O que você tem a dizer sobre isso? Diante de bom, já esclareço! Não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada! Não estou aqui pra indicar nada pra ninguém! Eu apenas faço pra vocês a minha humilde opinião! Porque utilizei ergogênicos durante 20 anos! Passa o lado bom e o lado ruim dessa experiência pra vocês! Que devem aproveitar da melhor forma possível! Maroma jogou lá no grupo do Zap um vídeo que o parceiro faz um teste do reagente com duratestone de farmácia! De acordo com ele, o teste não foi muito bom porque a cor que deveria ficar marrom ficou mais clara e tudo mais! Então Maroma falou que a duratestone farmácia que ele estava testando é subdosado! Para quem não tem a mínima ideia do que é um teste de reagente, é um exame feito através da mistura de alguns determinados produtos com o Danone, com o ergogênico! E aí, dependendo da cor, você tem certeza se aquele produto que está sendo anunciado ali na embalagem tem ali dentro da ampola ou não! Depois de misturar o reagente, Maromba coloca ali uma lanterna ultravioleta pra dar aquela reagida e realmente constatar se a cor é aquela! Lá no grupo do Zap vocês sabem como é que é, aquela briga né? Uma boa parte da Marombada acabou desconfiando dizendo que aquela duratestone ali que o parceiro tinha mostrado não era de farmácia, poderia ser falsificado porque infelizmente acontece já que existem vários relatos lá no próprio grupo de Marombas dizendo que utilizaram ali a duratestone de farmácia agora nesse retorno de 2022 e ela está bem mais fraca do que anteriormente não está virando, não está batendo e aí vocês sabem né? Lambex, Provirex, nosso parceiro das antigas já chegou com os dois pés na cabeça de acordo com ele não tem como ter certeza se o teste foi feito realmente com a duratestone de farmácia que apesar de ter ali a caixa apesar de mostrar o blot infelizmente hoje em dia o próprio mundo Maromba aí já nos demonstrou que é possível sim falsificar a duratestone seja ali com a polinha bonitinha e tudo mais ali da Aspen ou mesmo bujões de 10ml de marcas undergrounds mas aí o parceiro soltou aquela brava que vocês tanto conhecem Alô Maromba, qual é a sua opinião? Maromba, vocês sabem como é que é aqui é olho no olho tete a tete primeiramente quero destacar que eu não tenho nada contra ninguém não estou aqui para gerar treta, para dizer se o vídeo é verdadeiro ou falso, nada disso eu estou para falar dos fatos e do que foi discutido lá no nosso grupo do Zato com relação a falsificação de duratestone em farmácia infelizmente é sim possível eu não sei se o editor vai conseguir colocar aí mas uma notificação, uma RBC, enfim uma informação da Anvisa que foram encontrados loques falsificados de duratestone em farmácia ou seja, se a própria Anvisa já localizou loques falsificados não reconhecidos pela Aspen em farmácia então sim, é possível comprar ali um duratestone falsificado em farmácia segundo ponto, com relação aí o teste de reagente eu, eu, eu Alô Maromba não vejo com bons olhos é um teste que foi trazido é um teste que foi aí mostrado para o Mundo Maromba pelo parceiro Thor Oquímico onde ele mesmo já falou várias vezes que esse tipo de teste não serve para quantificar ali o Danone ou seja, não dá para dizer se naquele ML tem 250mg, 150 ou 50mg ali do duratestone não dá para dizer se é subdosado ou não apenas tem ali a informação de que se aquele produto que está sendo anunciado na embalagem está ali seja através da cor ou da reação própria né, ali com os químicos e com a lanterna Marombas nesse Mundo Maromba eu já vi de tudo, tá já vi de tudo mesmo é aquela coisa Maromba você falar que um produto de farmácia está vindo subdosado é muito complicado aqui no Brasil porque assim vocês sabem eu já tive contato com farmácias de manipulação e eu vou dizer para vocês a fiscalização é extremamente rigorosa ainda mais um produto de uma multinacional como é o caso da Aspen seja o visa seja a vigilância sanitária enfim os exames são feitos periodicamente então assim é praticamente impossível a minha humilde opinião um produto sair lá do laboratório sair lá da fábrica e chegar na farmácia subdosado acredito sim que o produto pode não ser verdadeiro ah Marombada mas tem a caixa tem o lote tem tudo vocês já sabem como é que funciona o mundo underground os caras falsificam tudo até um tempo atrás todo mundo batia o pé botava a mão no fogo falando que não tinha como falsificar as ampolas de 1ml da Landerlan hoje em dia já está improvado a A mais B que sim é infelizmente é possível e o mundo underground falsifica a grande maioria da Marombada não falsifica porque financeiramente vale mais a pena ficar produzindo ali os bujões de 10ml do que falsificar os de 1ml Marombada mas é aquela coisa eu quero saber a opinião de vocês realmente é possível uma duratação de farmácia produzida ali pela indústria chegar a farmácia e ser falsificada ou não Marombada não tem como tem alguma coisa errada esse produto não foi comprado na farmácia esse produto não teve ali a receita quero saber a opinião de vocês comenta aqui embaixo vamos chegar aí algumas conclusões mas mais uma vez reafirmo não estou aqui para comprar treta com ninguém estou apenas para passar para vocês os relatos do que está acontecendo que a Marombada discutindo lá no grupo e eu quero saber a opinião de vocês aqui no youtube comenta aqui embaixo eita naquela hora mandou na testão bebo água bebo água sempre mais uma vez agradeço o carinho de vocês aquela curtida e aquela Marombada que comenta aqui para ajudar sempre o canal estamos juntos aquele abraço